Item de número 4. Processo 48.500.005482.2016-55. Trata-se de reajuste tarifário de 2017 da CELG Distribuição S.A. CELG-D, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2017. O relator é o diretor José Jurosa Júnior. O relator é o diretor José Jurosa Júnior. Comunidade Consumidora, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual na ordem de R$ 4,7 bilhões. Em 29 de outubro de 2015, foi assinado o quinto termo auditivo do contrato de concessão, formalizando a prorrogação do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica nº 63 até 7 de julho de 1945, com foco na Lei nº 12.783, no Decreto nº 7.805 e no Decreto nº 8461, o qual contemplou as condições de eficiência contra a qualidade do serviço e a gestão econômica e financeira de racionalidade operacional e econômica e de modicidade tarifária previsto no Decreto nº 8461 e deu na redação as clausas econômicas do contrato. E no processo tarifário de 2016, as tarifas da SELG foram em média reajustadas em menos 9,53%, sendo que esse efeito tarifário médio percebido pela consumidora e distribuidora conforme com a resolução logatória de 2160. A EGT, pela nota TEC 306, de 17, consolidou o cargo de reajuste 17 da SELG. Em 13 de 10 de 17, a EGT encaminhou a correspondência eletrônica ao Conselho Consumidor da SELG e as planilhas finais do cargo da RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou a revisão dos submodos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. É o relatório. Procuradoria. Os itens 4 a 6 tratam de reajustes tarifários de distribuidoras de energia, os quais estão em condições de serem deliberados pela diretoria. E o RTA da SELG conduz o efeito médio nas tarifas de ser percebido pelo consumidor de 14,65%, 112,03% em média, para os consumidores conectados em alta tensão e 15,89% em média, para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela abaixo. E esse efeito médio de 14,65% decorre de um reajuste dos custos da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio de 6,63%, 67%. Da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, levando a um aumento de 1,9% no atual reajuste. E da retirada do componente financeiro estabelecido no processo tarifário de 2016, que vigoraram até a data de reajuste e processamento, os quais contribuíram para uma avaliação tarifária de 6,09%. E a diferença de impacto entre os consumidores de alta tensão e os consumidores de baixa tensão, onerando mais nesses últimos, se deve à queda da TUS e da alta tensão, influenciada pelo componente negativo expressivo de CVA-CDE-Uso. E a CELG repactuou as cotas de CDE-Uso das competências de dezembro de 15 e agosto de 16, efetivando o pagamento somente em janeiro de 17, conforme informado pela empresa. Portanto, a CDE-Uso apurada para a CELG contemplou nessas competências adicionais, reforçando ainda mais o efeito desses componentes financeiros, o valor negativo de TUS de reais por megawatt-hora, cuja queda mais do que compensou o aumento da TUS de reais por kilowatt, provocada pela rede básica. E o gráfico 1 apresenta os ídolos de custo conduzir a efeito médio. Então, a transmissão é o que mais se destaca, e também uma retirada de financeiros anteriores. E a tabela 2 apresenta os ídolos de custo que conduziram a esse efeito médio de forma detalhada. E quanto aos custos da parcela A, que representa 75,97% dos custos da condicionária, o incremento desses custos representou 7,75%. Pontos percentuais na composição dos ídolos de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de menos 1,76%. Destaque-se a redução do orçamento da CDE a uso, decorrendo da aprovação de cotas anuais da CDE para cada ano, conforme a resolução homologatória de 2.204, de março de 2017, que contribuiu para o efeito médio de menos 1,59%, e a redução dos encargos do serviço de sistema e de energia de reserva, correspondendo a uma avaliação do efeito médio de menos 0,6% no atual reajuste da condicionária. E o valor dos custos da transmissão correspondeu a um efeito médio de 7,75%. Destaca-se a publicação das resoluções homologatórias de 2.258 e 2.259, ambas de 2017, as quais aprovaram respectivamente as receitas anuais permitidas, a condicionária de transmissão e as novas tarifas de uso do sistema de transmissão, contemplando os efeitos da portaria MMS 120, de 16, e o custo de compra de energia correspondeu a um aumento tarifário de 1,05%. E esse gráfico número 2 representa o efeito por modalidade de compra de energia. E quanto às receitas recuperáveis, ITRE passou a integrar e parcelar na metodologia de cálculo aprovado para os concessionários que tiveram as suas concessões prorrogadas, possui uma participação na receita adquirida de 0,07%. E os custos da parcela B representam 24,03% dos custos da condicionária. Sua participação correspondeu a menos 1,08% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre outubro de 16 a setembro de 17 do IPCA, de 2,54%, subtraído do fator X de 0,79, bem como foram observados valores de outra receita excedente de reativa e ultrapassagem de demanda. Então, no cálculo do fator X, foram considerados os componentes P, D e T, definido na última revisão tarifária da série de 1,29, zero, respectivamente. Já o valor do componente Q, no fator X, aplicado à atualização da parcela B, calculando conforme a metodologia definida no modo 2,5 do PRORET, foi de 0,5% negativo. E os gráficos 3 e 4 mostram a participação de cada segmento no custo da composição da receita distribuidora com e sem tributo. No gráfico 4, temos que o custo da distribuição é de 16%, o custo da energia em 30,02, da transmissão em 7,1, os encargos setoriais correspondem a 12,9, e o ICMS, aqui não é série 1, é 32,6%, e daqui é os tributos. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca a CVA Energia com impacto positivo de 3,99, e a previsão do risco hidrológico com impacto positivo de 4,68%. Tendo em vista o elevado impacto financeiro para distribuidores, não está sendo considerado um componente financeiro de R$ 35,453,992,67, com impacto de 0,74 pontos percentuais nesse reajuste relativo ao resultado do mercado de curto prazo do mês de agosto de 2017, cuja ligação da ação na CCL ocorreu em 9 de setembro de 2017, que inclui os custos do risco hidrológico de CODES Itaipu e usina repactuada. E.S.S. e E.E. e compras e vendas no mercado de curto prazo, líquidos das correspondentes coberturas tarifárias, tarifa de energia adicional de bandeira tarifária. Esse resultado não compõe o saldo da CVA e da sobrecontratação apurada nesse processo tarifário, uma vez que, conforme regra definida no submodo 4.2 e 4.3 do PRORETE, deve ser considerado apenas os pagamentos realizados até o 30º dia anterior à data de reajuste tarifária em processamento. Dessa forma, os resultados do mercado de curto prazo de agosto serão considerados na apuração do CVA e de sobrecontratação no processo tarifário de 18, quando deverá ser revertido ou referido o componente financeiro. A receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária, amarela e vermelha, e dos repases contra bandeira, no período contribuiu para que a tarifa da CELG não sofresse aumento adicional médio de 4,16%. Então, a tabela 4 apresenta a consideração dos valores do componente financeiro de forma detalhada. E, conforme demonstrado no gráfico 5, observa a evolução da tarifa B1 da condicionária nos últimos 10 anos. Então, é uma tarifa que estava em 425, com esse aumento ela vai para 486,11, uma das tarifas mais baratas que nós temos no Brasil atualmente. Quanto à subvenção da CDE, o valor mensal de recursos a ser repassado pela CCE e a CELG, com relação às competências de 8 de outubro de 17 a setembro de 18, será de R$ 24.853.046,40. E esse já inclui o ajuste da diferença entre o valor previsto realizado em outubro de 16 a setembro de 17. E o reajuste da CELG já contempla a tarifa de uso do sistema de distribuição da CELG, considerando o diferimento em 4 parcelas do passivo de baixa renda, conforme deliberado hoje na 39ª reunião... Puxa, ali... É, só o Reib sabe falar assim. É, ele já foi deliberado, na verdade, né? É, dia 17. Então, diante do exposto do que consta do processo, em tela, voto pela emissão da resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar os índices de reajuste tarifário anual das tarifas da CELG, distribuição a vigorar a partir de 22 de outubro de 17, que conduz o efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 14,65%, sendo 12,03% para os consumidores em baixa alta tensão e 15,89% para os consumidores em baixa tensão. Além de fixar a TUSD e a TE aplicável aos consumidores e usuários da CELG, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações classificadas como dito, e os exclusivos, aprovar os valores da revisão, da previsão do anual do encargo do serviço de sistema, do encargo de energia de reserva, além de homologar o valor mensal do recurso da CDS, repassado pela CCE, a CELG, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CELGD, CELG Distribuição, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,65%, sendo de 12,03% para os consumidores conectados em alta tensão e 15,89% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica, aplicável aos consumidores usuários da CELG, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão, classificado como DITES de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CELGD, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.